Eu vou dar a boa noite Pobrinho que doi-te cantar Já chegou a minha mão Já chegou a minha mão Eu agora vou dizer Eu agora vou dizer Nestas coisas do banhinho Nestas coisas do banhinho Não se canta sem saber Não se canta sem saber Os filhos que meu pai teve Os filhos que meu pai teve E foi o mais destravado E foi o mais destravado Quando eu vejo brincar bem Quando eu vejo brincar bem Eu não posso estar parado Eu não posso estar parado Não se canta sem saber Depois estou mais destravado Depois estou mais destravado Lá nisso tu tens razão Mas lá nisso tu tens razão Pois a mesma tua leia Pois a mesma tua leia Nem na cama nem no chão Mas nem na cama nem no chão Cada um faz o que sabe Cada um faz o que sabe Canta bem como tem jeito Ai, canta bem como tem jeito Mais vale desafinhar Mais vale desafinhar Que na testa ter defeito Ai, que na testa ter defeito Cantas bem, não cantas mal Cantas bem, não cantas mal Gargantinha de marfim Gargantinha de marfim O que te encaixa na festa O que te encaixa na festa Rapaz, não me serve a mim Rapaz, não me serve a mim Que faz, ela é Maria Que faz, ela é Maria Contente-me a tentar E contente-me a tentar Se não estirpa a tua cama Se não estirpa a tua cama Vai-te para a Serra de Itório, vai-te para a Serra de Itório Adeus terreiro da luta, adeus terreiro da luta Adeus Ribeira das Cais, mas adeus Ribeira das Cais Esta vai por despedida, esta vai por despedida Por hoje não canto mais, mas por hoje não canto mais Adeus Ribeira das Cais